Estamos de volta com o nosso Balanço Geral edição de sábado e olha só o que aconteceu com o casal aqui de Uberlândia. O que era para ser um dia de folia, diversão, acabou em prejuízo. As vítimas estavam em um bloquinho de carnaval enquanto o carro era furtado. O crime aconteceu bem aqui nessa rua do bairro Brasil. A vítima contou para a gente que eram por volta das 5 da tarde, chegou aqui no local e estacionou o veículo bem aqui nessa vaga. Diz que teve um pouco de dificuldade, bem aqui nesse espaço, teve um pouco de dificuldade para encontrar essa vaga aqui porque rodou ali na Rondon Pacheco, deu uma volta por ali procurando alguma vaga, não encontrou e esse foi o único local que ele achou o mais perto possível do evento porque veio participar de uma festa de carnaval que acontece bem aqui perto. Deixou o carro aqui, normalmente, trancou o veículo, teve esse cuidado, só que o carro não tinha alarme, mas trancou na chave e foi se divertir. Quando foi por volta das 11 da noite, veio buscar o carro para ir embora, foi nesse momento que a vítima percebeu que o veículo havia sido furtado por criminosos que já estavam agindo aqui na região, segundo a informação que a gente teve com a polícia militar. Nas mãos da vítima ficaram somente o documento e as chaves do veículo. O veículo é esse que aparece aí na imagem, aí na foto. É um uno branco, ano 85, placas GND 7361. E foi isso? Você se divertiu, tranquilo, veio buscar o carro para ir embora e nada? Infelicidade, né? A gente vem se divertir, quase não sai, quando vai sair, acontece isso. Quando você deixou o carro aqui, você percebeu alguma movimentação estranha? Tinha gente rodando por aqui? Alguém falou para você que já estavam praticando esse crime de pé? Não, momento algum. Nenhuma pessoa estranha, nenhuma movimentação e nenhum aviso. E teve comerciante que também amargou um grande prejuízo. O açougue dele, que fica no bairro Martins, em Uberlândia, foi assaltado. Funcionários e clientes foram rendidos. Dinheiro, joias e uma caminhonete foram levados. E o pior é que o veículo, que custa aproximadamente 85 mil reais, não tinha seguro. O crime aconteceu em plena luz do dia. As vítimas acreditam que os suspeitos chegaram aqui no local de carro. Os bandidos estacionaram o veículo lá na frente, lá no outro quarteirão. Dois deles desceram e vieram por aqui, por essa calçada. O alvo dos criminosos, um açougue aqui do bairro Martins. A primeira vítima a ser abordada estava sentada bem aí nesse banquinho. O bandido sacou a arma, já rendeu a vítima, exigiu que ela entrasse no estabelecimento aqui no açougue. O outro criminoso, que também estava armado, foi direto no caixa, onde estava o dono do estabelecimento. E a partir desse momento, eles foram obrigados a deitar aqui, bem perto do balcão. Nesse momento, na mira dos bandidos, esses criminosos exigiam o que de vocês? A chave da caminhonete. Era só isso que eles queriam. Mas depois que pegou a chave da caminhonete, começou a fazer o limpa. Dinheiro, joia, tudo. Quando eu entrei para dentro do açougue, o outro já estava com a arma apontada, já próximo da cabeça do Flávio. Foi onde eu não reagi, mantive a calma. E em seguida, eles colocaram nós aqui. Só que eles estavam assim. Um mandava deitar, o outro levanta, tal, ajoelha. Aí, quando eles falaram para o Flávio, tem banheiro aqui? Tem. Então, vamos levar eles. Agora, a gente vai ver um vídeo, pelo menos parte do vídeo, que mostra os criminosos saindo aqui do local e pegando a caminhonete. Essa caminhonete branca. Aí, na imagem, a gente vê que um dos criminosos sai. Eles pegaram as chaves da caminhonete aqui no local com a vítima. E eles entram nessa caminhonete e fogem aqui do estabelecimento, levando aí essa caminhonete, uma Amaroque branca. Depois do crime, as vítimas acionaram a polícia. A polícia chegou a fazer buscas aqui pela região, mas o veículo ainda não foi encontrado. Um susto para você. Ah, muito grande, né? Quase dois anos aqui, nunca aconteceu isso. O Balanço Geral Edição de Sábado fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. E não se esqueça, a gente se encontra na próxima segunda-feira, 10 para o meio-dia. E eu te espero. E eu te espero.